Deus vai permitir você sair da casa de teu pai Deus vai permitir momentos que você se sinta só Mas Deus não permitirá que no meio da prova você desanime e desista Não permitirá porque é necessário que esse processo você tenha que passar Pra quando você chegar saber que Deus te fez Suporta a crente Suporte o processo Atravessa o deserto E quando tudo parecer que não vai dar Esse é o momento para adorar Suporte o processo E Deus está no seu Não vai olhar pra trás Não vai desanimar Tudo que Deus te prometeu Suporte o Atravessa o deserto E quando tudo parecer que não vai dar Esse é o momento para adorar Suporte o O Deus está no seu Não vai olhar pra trás Não vai desanimar Tudo que Deus te prometeu Tenha certeza Levanta a mão pro alto Levanta, levanta, levanta e diz comigo E outro E outro igual Não vai Não vai E outro Não vai É o Deus que te sustenta no processo É o Deus que te alimenta no processo É o Deus que te renova no processo É o Deus que te renova no processo Esse é o Deus vivo Não vai Não vai Ei E ele está aqui Tem hora dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo Eu tô sentindo E ele está aqui O fogo tá consumindo o pecado Tem que sair Irão reconhecer Terão que confessar Que só Rebeca o abastecimento Levanta a mão que eu vim aqui pra adorar Você tá no culto pentecostal Olha pra esse irmão Diga assim, se prepara Que tem processo teu Que vai findar por esses Tô sentindo a glória de Deus aqui Olha pra esse crente Diga te preparar Tem processo doloroso Vergonhoso Que vai findar Vai findar Vai ouvir a voz dos adoradores Diga, diga isso O meu Deus é Aquele homem de preto lá atrás Leidiane na tua frente Tem um homem aí Eu vejo uma enfermidade É o senhor mesmo Levante a mão Aqui No meio Esse homem de preto alto Aqui na minha direção Isso Na minha direção Levante a mão É Eu vejo uma enfermidade na região do teu estômago Pro fígado Deus está dizendo Meu filho Eu vou paralisar Um processo Para te libertar Oh glória Deus entra com a libertação na tua vida Meu irmão E o senhor tá dizendo Ainda dá tempo de vir no amor Ainda dá tempo de vir Porque o que eu tenho na tua vida é grande Eu não te perco pra satanás Assim te diz o senhor O meu Deus é O meu Deus é Deus de milagre Vai adorando que Jesus está trabalhando Rebicador a passar O meu Deus Esse é quem tu é E a igreja canta O meu Deus é Vai ter reconciliação Vai ter libertação na tua casa E a igreja canta O meu Deus Esse é quem tu é Diga Esse é quem tu é Aquele que converte e chora em riso Esse é quem tu é Aquele que tira o pobre do pó e levanta Esse é quem tu é Aquele que muda o cativeiro tá aqui Esse é quem tu é Esse é quem tu é Eu sinto a glória dele aqui Esse é quem tu é Esse é quem tu é Esse é quem tu é